E aí mano, Rainbow Six solo casual, vambora só pra brincar aqui, dar aquela questão de ir na mira e trocar uma ideia com vocês Sim, que a gente fez ontem, vocês gostaram muito e... O que é isso? Só pela zoeira E vambora, espero que vocês gostem Eu vou conversando, vou batendo um papo com vocês Queria conversar com vocês até mesmo sobre o próprio conteúdo de Rainbow Six aqui no canal, né? Porque muitas coisas estão mudando no canal, mas vocês devem perceber que Rainbow Six não É você quiser um padrão, eu acho que a gente conseguiu criar um padrão de conteúdo muito bacana pro Rainbow Six Que não tem no mundo inteiro, velho Por exemplo, nos Estados Unidos você vê aquele grande padrão por highlights, né? Seja o Funny Highlights ou seja o Amazing Highlights É só aqueles melhores momentos que os caras separam, então a melhor kill, sabe? E aí colocam no título e tal A gente criou um padrão muito diferente disso E quando eu digo a gente, sim, foi a gente Foi, mano, o Rainbow Six praticamente começou aqui comigo, com o Drizzy, né? O Ratão no começo, ele tava muito forte também e tal E a gente acabou começando isso E junto com você que assiste os vídeos e tal A gente acabou moldando esse conteúdo Então a gente valoriza muito o erro, a gente valoriza muito o acerto Tudo aqui é avaliado, tudo tem uma zoeira O conteúdo virou, né? O conteúdo mudou bastante uns tempos pra cá Mas de maneira geral, eu acho que esse padrão da partida Do mostrar tudo, do jogar junto, do trocar ideia Realmente é uma coisa que não mudou E eu quero até relaxar Muitos de vocês ficaram preocupados Por exemplo, o Igor, ele não vai editar os vídeos de Rainbow Six, tá? Eu já conversei com ele E lá no canal do Igor, inclusive, eu recomendo que vocês entrem Porque ele tem os vídeos de Rainbow Six editados Que é uma pegada completamente diferente do que vocês veem aqui Então eu acho que é sempre bom valorizar conteúdo diferente, né? E no canal do Igor tem muito vídeo editado Mas não vai ter aqui, tá? Ao mesmo tempo que o Igor me propôs pegar uns vídeos antigos meus E fazer uns highlights E aí eu falei pra ele que sim Então daqui a pouco não muito tempo deve sair um vídeo só com highlights aqui Do Rainbow Six, selecionados por ele E aí a gente vai ter esse vídeo aqui no canal É... 5 segundos pra inserção É naquela sala que tem os computadores lá Não, 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 no servidor Onde é o nome dessa porra? Ali ó, tá marcado em amarelo O que é o escudo da mirror ali? Que perigo, que perigo, que perigo Vamos lá, dedinho tá aquecido? Vamos embora, tem que aquecer ele bem, mano Então, só pra tranquilizar vocês, mano O conteúdo... O hotel patiço, cara Porque é muito parecido com o que eu acho Só não, meu Eu levei 3 TK hoje Por reconhecer a minha voz É assim, cara? É nada Não, ele vai me matar Não, eu não aguento mais Eles morreram, meu Pô, detei o filho da puta ali, mano Tá emocionado Ai, matei, beleza Vambora A arma da Ashe, quando você vai jogar de longe Não é muito bom O recoil dele é muito difícil de segurar, né Então, tipo, ó Vou tentar segurar o recoil aqui, ó Ele não é fácil de segurar Vocês viram? Ele sempre tava... Ajeitando a mira e dando toquinhos, né Ah, abriram Olha que beleza Os caras abriram aqui, ó Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí Meu medo é sempre ali, né Ainda bem que ninguém marotou Vamos correr por aqui assim, ó Ih Dronhe ativado Contêiner biológico localizado Teu no container E eu na divisão Ah, me pegou Me pegou, me pegou, me pegou Vacilei, mano Puta, pior que claramente a movimentação dele levava ele pra ali, né Eu tô com um pouco de sono Isso atrapalha bastante no Rainbow, né Eu já tô indo mirado Ah, eu tô de Ashe, mano Eu podia ter feito tanta coisa diferente É muito ruim, né Aqui a gente morre, a gente fica caralho Eu podia ter feito 80 mil coisas diferentes Ele me pegou dessa portinha, desse cantinho, querido E o outro tava na divisão Então, tal... Ai Eu tenho mais um, sério Boa Ih, vacilou Alguém foi em cima dele O cara rushou Deve ter visto ele dronando Ah, olha só, velho Tá, tá Essa aqui Beleza, mano Vamos se posicionar um pouco melhor nessa aqui Eu joguei meio mal Fiz uma killzinha lá Choradinha Tread Bandit E vamos tentar caprichar um pouquinho mais nessa rodada Mas enfim, mano Então eu já falei do vídeo de Rainbow Six Já falei de edição Aliás, a edição tá saindo todo dia Pelo menos... Mano, eu tô tentando todo dia Mas é que eu não tô conseguindo mandar conteúdo pro Igor o suficiente Mas mais ou menos todo dia Tá saindo sempre um vídeo editadinho pelo Igor E esses vídeos tão muito legais Então realmente eu recomendo que vocês assistam Uma pegada completamente diferente, né E... Tanto que é uma parada que não valoriza tanto o jogo Mas... Não escutei o que ele falou Muito mais a brincadeira Muito mais a diversão Do que necessariamente a gameplay Então se você... Se você curte Às vezes você quer só descontrair e tal Realmente eu recomendo Vou ver se eu organizo os vídeos dele numa playlist, velho Pra ficar mais maneiro Mas enfim É só... Fica aí o aviso aqui Realmente o conteúdo que tá sendo produzido pelo Igor Tá bem divertido de se assistir E... Eu recomendo bastante Beleza, mano Então vambora Deixa eu mandar O... Choquinho desse lado O choquinho desse lado Aramão em tudo aqui Boa, garoto Mandei mais um arame extra ali Peguei o Koletovski E vamos tentar aquela Marotates Porque... Meio que deu certo Na outra Os inimigos não localizaram o servidor Eles tentarão isso durante o ataque Basta, drone me viu Drone me viu, jump, cuidado Deu ruim 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 Que opção de caminho será que eles estão fazendo? Aí do lado do bombe tem uma E-Kill Termite ali onde eu to marcando Tem que ser mais jump Beleza Tô indo aí Boa leque Previna qualquer acesso ao container biológico Os inimigos estão protegendo o container biológico Corre, 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 corre Ah não deu mano Puta time mal Valeu Ai que vacilo velho Vamos lá A gente fez tudo certo Só a entradinha que foi muito vacilo E eu tava sem C4 4 brother Porra Vamos aí Vamos jogar pra valer agora aqui Nossa Até levantei aqui Termitei Então show 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 Tati Atirei pessoal Boa Caraca Agora eu emocionei mano A partir A partir de agora foi porra Que vacilo De atacar De atacar De atacar aqui mano 5 segundos Eita Eita porra Eita porra Só a caveira que tava fora sobreviveu Nossa Eita porra Nossa Caraca Rainbow tá difícil mano Tá difícil demais Não tem mais uma partida velho pra valer É complicado né mano Eu não sei porque velho Rola um bagulho O cara já acha que pode matar o outro assim Não dá pra entender Ao mesmo tempo que eu tipo que eu falo num vídeo tipo Ah não a galera tá muito tryhard No outro vídeo a gente já fala tipo Mano e aí velho A galera não joga o bagulho Não dá pra entender velho Mas acho que o cara é o maluco que avacalhou lá Ah não dá pra entender né mano Não dá pra entender Vambora Vamos ver se rola mais um roundzinho legal aqui Porque Tá Ah Difícil Puta gente só pega esse pote de merda mano Que porcaria Vambora Eu não coloquei a C4 né É um idiota mesmo 10 segundos e contando 10 segundos e contando O drone inimigo encontrou o container biológico Restam 5 segundos Arame farfado colocado Os inimigos localizaram o container biológico Pati Pessoa presença de violão Parede protegida Continua a música não querido Continua a música não querido Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Sua posição foi comprometida Pesquei o meu Tinha que tá voltando pra lá e ficando de boa né Pesquei o meu e a gente tinha que tá voltando pra lá e ficando de boa né Vamos aqui dentro Vai botar aqui dentro Vai botar aqui dentro Acho que tem Ô louco Por isso eu não consigo ver na câmera Tá, agora que eu vi que tem a gente perder Vou ter que ter vontade de marutar nesse cara Outro lá que tá 4x3 Tweet eu sei que eu já deitei uma vez Aonde eu morri ali ó, ai que detalhe do vídeo Eu tenho um rapel Eles tem que entrar, eu tô olhando uma das portas Se eles entrarem eu sei que vai tá aqui na minha direita Eu já viro, eu já viro praticamente no pre-file já véi 20 segundos, eles vão correr ó Quando rolar um alerta de 15 segundos, ó eles vão passar correndo ó Vambora cuzão, falei pra vocês que ia rolar Vamo aí, mais uma rodada aqui Linda, linda, linda bala, linda bala jovens Mandamos bem manos, então vamo lá mais uma rodadinha A gente teve uma rodada bizarra nessa partida né O que que eu vou jogar manos, essa aqui vai ser uma rodada meio decisiva Temos Twitch, temos Ibana, não precisa de ninguém pra quebrar porra nenhuma Vem cá de Jackal, um pouco de Jackal Jackal Tá rolando Ash hoje né Nossa faz um tempo que eu não jogo de martelão Deixa eu brincar de Jackal um pouco Falar que eu comecei a cansar um pouco do Jackal Principalmente depois que começaram a descobrir o, 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 como o Milt funciona nele né Então direto você tá entrando nessa visão Caralho, não chega nada Dá um pouquinho de raiva Mas, é gostosinho de jogar né Principalmente por causa do recoil da arma dele Acho que o recoil da arma dele tá ganhando geral Eles vão mexer no recoil dessa arma aí, eu não tenho dúvidas né Vambora Beleza Beleza, não é barco Eles pegaram o servidor de novo velho, é sério Ah não, não, puta Aquele andarzinho da cozinha ali, chato para cacete de atacar velho Bom, tem baneta Não tem tetra, mas tem twitch Tem fios e fios dá pra enxergar o saco um pouquinho Ah mano, tem Milt Velho Puta, Milt é muito chato mano Pensar que caminho que eu vou fazer Acho que aquela escadinha ali é uma boa ideia velho Se a gente tronar bem Cuidar cada um de um lado ali Dá pra gente pelo menos pegar uns casos ali de cima Para dentro do container biológico desconhecido Encontre o container biológico É, embaixo do servidor ali mano RECARREG coordinating Open Dron E aí 1 2 3 4 3 2 3 3 3 4 Contêiner biológico localizado Carga pronta Atividade suspender a proteção da sala Defenda o contêiner Maluco emocionadão ali com a Twitch, velho Caraca, maluco, muito emocionadão com a Twitch Olha, olha Olha aquilo, mano O cara tava perdido Bom, mas a gente terminou por aqui mais essa partidinha Acho que a partir de amanhã já volta umas ranqueadinhas Porque casual tá difícil de jogar Mas acho que por hoje tá bom Meus queridos, muito obrigado por terem assistido até aqui Um beijinho na bundinha de todos vocês Até a próxima É nóis, mano, valeu Olha, tem moleque que é muito sangue bom, velho O JMP é muito sangue bom Que tem uns babaca, o Trump, é nóis, manos Não é que sangue bom, velho Seja sangue bom que nem esses moleque aí do clã T2A É nóis